Fala, corredores! Segunda-feira e a gente vai para aquele nosso giro de notícias do mundo da corrida. Izan Bolt já sabe o quanto perdeu e não foi pouca grana não e ainda soltou um vídeo ali atiçando a curiosidade da galera se ele volta para as pistas para recuperar dinheiro. Infelizmente, morreu o grego que ajudou Vanderlei Cordeiro de Lima a terminar a fatídica maratona quando um padre o atropelou, assim como um atleta ucraniano sub-20 campeão nacional do Decátero por causa da guerra. Uma chuva de recordes acontecendo. Mais casos de doping assombrando o mundo das corridas. Atletas russos e bielorussos finalmente podem voltar a competir. E o treino que vai rolar nesse final de semana? Chega junto com a gente! Eu sou o Renato Carvalho e você está no Rio da Corrida! Tivemos a última edição do Circuito Popular de Corrida de Rua que aconteceu no Centro Histórico de São Paulo e que teve a maior presença de corredores, talvez por ser mais fácil de chegar. Você então pode dar uma olhada aqui se você quiser conferir um pouco mais de informações e já se inscreva no canal também porque você sabe que aqui a gente traz aquele giro de notícias do que aconteceu no mundo da corrida. A gente relatou aqui que Isen Bolt perdeu aquela grana e que até o momento não se sabia exatamente quanto ele tinha perdido. Ele perdeu nada mais, nada menos do que R$ 12,7 milhões e ele falou que isso aí era simplesmente o dinheiro para ele, a família dele, para o futuro dele. E agora ele vai ver o que vai fazer para recuperar esse dinheiro, é lógico que haverá ações para tentar reaver esse dinheiro. Mas aí ele postou um vídeo no Twitter dele que deixou todo mundo de orelha em pé. Bolt vai correr alguma coisa, nem que seja um show para arrecadar dinheiro? E faleceu Polívio Scossivas, o grego que em 2004 assistia ali as Olimpíadas e via Vanderlei Cordeiro de Lima liderar a Maratona Olímpica quando ele foi atacado por um padre e foi jogado para fora da pista. O Livius não pensou duas vezes, foi para cima do padre e fez com que Vanderlei voltasse para a prova e mesmo com tudo isso ele conseguiu chegar em terceiro lugar, aquilo que seria a única medalha de ouro brasileira. A Confederação Olímpica Brasileira inclusive convidou ele ainda em 2004 por reconhecer que essa medalha só veio graças a ele e eles puderam se conhecer Vanderlei e Polivius e agora soltou uma nota de pesar pelo falecimento dele, um improvável herói do atletismo brasileiro. Infelizmente a gente tem outro óbito envolvendo atletas do atletismo. Volodymyr, atleta sub-20 ucraniano, campeão nacional do Decathlon, morreu frente à guerra contra a Rússia. Embora ele tenha sido campeão sub-20, agora no momento ele já estava com 22 anos. E não é o primeiro atleta ucraniano não que faleceu. Semana passada foi um patinador. E a gente teve uma chuva de recordes acontecendo, se tiver faltando um que você saiba, você vai colocar aqui nos comentários depois. Mas a britânica Kelly Hodkinson bateu o recorde mundial dos 600 metros indoor com 1 minuto 23 e 41, sendo que ela tem apenas 20 anos, futuro promissor. E foi tanto recorde que você segue aí na sequência alguns dos que tivemos esses dias. A queniana Beth Wilson-Lembros recebeu uma pena ali de 5 anos por doping, só que ela na sequência escreveu uma carta ali admitindo que usou de substâncias ilegais e pode ser que essa pena caia um pouco. A pena que normalmente é de 4 anos e cai quando o atleta reconhece o erro. E atletas russos e bielorussos podem competir nos Jogos Olímpicos de Paris, mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já reclamou, dizendo que não aceita a presença deles nem como atletas neutros. Caso isso aconteça, a Ucrânia vai boicotar os Jogos Olímpicos. Eu queria saber o que você acha disso. Atletas russos e bielorussos devem ser penalizados por isso? E fica o convite para vocês, amanhã, terça-feira, às 19 horas, a gente vai fazer uma live com o Rafael da ZBR Clama falando da Guarani Race. Uma prova para lá de simpática, diferente e emblemática. Você está vendo aí algumas imagens, mas no final do vídeo você vai ver mais, caso fique interessado. E veja a live para ver se você vai participar ou não com a gente nessa prova. A equipe se prepara para recebê-lo. Vamos lá, vamos aplaudir. Vamos aplaudir o esforço do atleta que chegou, que concluiu a prova no êxtase, no esforço final, na energia final que ele teve. Isso é demonstração de esporte. Isso é demonstração da competição. Parabéns. Vamos aplaudir. A primeira mulher sai aqui. Chegando a primeira mulher. Vamos aplaudir. Para finalizar, a gente deixa aqui o convite para vocês para o treino que vai rolar do Eu e a Corrida, nesse sábado. Um treino que dá para todo mundo ir tranquilamente, porque vão parar na frente das igrejas para tirar fotos. São 19 igrejas em 10 quilômetros, então você vai correr bem pouco. É um corre bem tranquilo. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby. Em um viaje para o Brasil, alguns de meus amigos me convidaram para o que eles chamam de grande aventura. Meu nome é Ethan Collins, e eu sou de Chicago, nos Estados Unidos. Nós saímos de São Paulo, e em um pouco de horas, nós estávamos dentro de uma vila autentica brasileira. e em uma vila autentica brasileira. O Guarani Race foi uma das mais fascinante experiências de todo o meu tempo. O sol foi maravilhoso, e há natural beauty em todo lugar. Com a face pintada e tudo, eu me parto em uma ceração de indígenas com espiritual e religiosas e canções. Eu realmente senti uma energia extraordinária, e eu consegui ver a verdadeira emoção em todos os seus olhos. E depois, nós saímos de uma carreira, que é aproximadamente 7 milhas, viajando em uma grande tropica rainha, por que os níveis nos apontaram na direção certa. Brasil é um país maravilhoso, com uma cultura incrível, e humanos com as maiores morais e valores. Eu trouxei muitos souvenirs daquele dia. Mas, certamente, os melhores eram os memories de cada momento, que eu nunca vou esquecer. Brasil é um país maravilhoso, O que é isso?